Pode até aumentar um pouquinho o playback aí pra mim, por favor, a banda Eu tentei Abri meu mundo inteiro a ela Do meu carinho eu fiz abrigo pra manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante descobrindo outra paixão Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo e foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não assessure se ela foi te procurar Eu a deixei partir Vem, cara, amigo, que você sei que não há Não tente impedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz Oh, Juliano César Me beijava Mas amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei Mas não mudei seu sentimento Parece até que foi castigo Por você, meu grande amigo Ela foi se apaixonar Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo e foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não assessure se ela foi te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você sei que não há Não tente impedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz